Um terreno tem a forma do pentágono ABCDE, como o da figura a seguir, em que os ângulos em A e B são retos e a distância B mede 24 metros. Sabe-se que o perímetro do terreno é de 84 metros e que os comprimentos dos lados BC, CD, DEA e EA são todos iguais. A área desse terreno... Caramba, Renato! Essa falou de perímetro e falou de área. É... I, 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 I... Nada de mais. Não vejo nada de mais. Estou até para o lado para assistir alguma coisa diferente, mas não vejo nada de mais. Vamos começar. Engole o choro e vai para cima deles para não deixar ele me engordir, né? E bora aprender. Vamos lá. Galera, ele falou que a distância B vale 24. Então, essa bagaça aqui... Vale 24 metros, ok? E ele disse que os comprimentos BC, CD, DE e EA são todos iguais. Então, todas esses são iguais. E ele falou ainda que o perímetro, galera... Ele falou isso aqui, ó. Isso é muito poderoso. Ele falou ainda que o perímetro... Perímetro é igual a 84 metros. Mas, Renato, o que é o perímetro? Já trocamos a área. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, quando você somar todos esses lados, aqui vale X, X, X e X. Quando você somar todos esses lados aqui, tem que dar 84. Ou seja, se eu somar... Vou fazer a conta assim para você entender melhor, tá? X mais X, mais X, mais X, mais X, mais 24, né? E isso vai ter que dar 84. Show de bola? E aí você vai fazer 1, 2, 3, 4, X. 24 está somando, vai para lá e diminuindo. 84 menos 24 dá 60, tá legal? 4 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 60 dividido por 4 dá 15, ok? Então, o valor de X é 15. Então, aqui vale 15. Aqui vale 15. Aqui vale 15. E aqui vale 15. Show de bola? Beleza. Imaginando, por que eu estou fazendo isso tudo se existe a fórmula do pentágono? Galera, existe. Mas tu sabe de cabeça? Não. Não tem uma fórmula exata. O que você vai ter que fazer aqui é uma maldade que você deve ter. Sempre que você tiver... Não souber a área direta da figura. Nesse caso, é a área direta do pentágono. Você vai fazer um traço, tá? É a regra do traço. Você vai fazer um traço, porque com certeza você vai conseguir dividir a figura em mais de uma. Então, pegou a regra do traço? Quando eu não souber a área, eu faço a regra do traço. Ok, ok? E aí, se você reparar, a área do pentágono vai ser a área desse retângulo aqui, mas a área desse triângulo aqui. Correto? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ter que achar. A área do retângulo já dá para achar, porque eu tenho aqui a base, tenho aqui a altura, que é 15. Agora, eu preciso achar a área desse triângulo. Vou baixar aqui. É base vezes altura. A base vale 24. E a altura vale quanto? Aí, ganharenta os conhecimentos de geometria, que tem que ter nessa hora. Tem que ter, filho. Tem que ter. Esse triângulo aqui é chamado de triângulo isósceles. Por que ele é chamado de triângulo isósceles? Porque ele tem dois lados iguais. E no triângulo isósceles, a altura divide o seu lado ao meio. Então, se isso tudo vale 24, isso aqui vai valer 12, a metade. E aqui vai valer X. E aí, eu vou ter um Pitágoras para jogar. Ai, meu Deus! Eu odeio Pitágoras, Renato. Calma. Aqui é 15. Aqui é 12. E aqui é X. Tem uma aula que eu fiz, onde eu ensino passo a passo de teorema de Pitágoras com meta da MPP. Você não precisa se preocupar. Essa aula está aqui na descrição. Clica e vem assistir. Tá bom? Clica aí e vem assistir. Mas, eu vou te ensinar algo que é muito poderoso. Nossos alunos botam em prática e arrebentam. O que é isso? É você conhecer os triângulos pitagóricos. E o que eu vou falar aqui é o que a gente precisa. Tá? Depois assiste a aula que eu falo de todos. Vamos aqui direto ao assunto. Se não vai estender muito, tem essa aula, você assiste. Tá bom? Você tem os triângulos pitagóricos, catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Tem os catetos 5 e 12, hipotenusa 13. Tem o cateto 8 e 15, hipotenusa 17. Só que o que mais cai é onde os catetos são 3 e 4, hipotenusa 5. O que eu quero dizer com isso? Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Não tem conta. Esse é o que mais cai em qualquer prova de concurso. mas, às vezes, vem esse triângulo só que multiplicado por alguém. Nós falamos que são os seus múltiplos. Vêm os múltiplos desse triângulo. Então, para você ver, o que você vai fazer? Nesse caso aqui, pega a visão aqui, nesse caso, ele já deu a hipotenusa que é 15. O que eu vou fazer para ver se é múltiplo? Eu vou pensar, vou pegar aqui, eu já divido 15 por 5. Divido as hipotenusas. 15 por 5 dá 3. O outro lado é 12. Eu vou pegar 12 e vou dividir por 4. Quanto é 12 dividido por 4? Dá 3. Repara uma coisa. Deu o mesmo número. Toda vez que você divide dois lados e dá o mesmo número, significa que ele pegou esse triângulo aqui, 3, 4, 5, e multiplicou todos os seus lados por quem? Nesse caso, por 3. Então, é o triângulo 3, 4, 5, sendo que os seus lados foram todos multiplicados por 3. Tá legal? Todos multiplicados por 3. Então, esse valor do x aqui, galera, vai ser aquele lado que não apareceu ainda. Qual lado que não apareceu? O 3 vezes esse cara aqui, que foi multiplicado o resultado. Então, quanto vale o x ali? 9. Não precisa de Pitágoras. Janata, eu posso usar sempre? Se for um 3, 4, 5, sim. Por isso que eu falei, assiste essa aula que está aqui embaixo. Não perca. Acabou a aula aqui, vai assistir. Tu vai ver que é muito poderoso isso. Você deve ver, você fala, porra, aprendeu aqui e tal. Assiste a aula. Na aula, eu falo passo a passo. Não perde, não. Tá bom? Agora, dá para encontrar a área, né? A área do pentágono vai ser a área do retângulo mais a área do triângulo. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar só a tela, que aí não corre risco. Muda. Cadê você? Vou deixar só a tela, que aí não corre risco de... Deixa eu mudar aqui. Vai, meu filho. Vai, pô. Não corre risco de você perder, tá? Então, vamos achar a área do retângulo aqui, galera. A área do retângulo vai ser base vezes altura. 24 vezes 15. Quanto dá? 24 vezes 15. 24 vezes 15 dá 360. E a área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2. A base é 24 vezes altura, que é 9. Isso tudo divididos por 2. Show? 24 dividido por 2 dá 12. 12 vezes 9. Isso daí dá 108. Daí, a área do pentágono vai ser 360 mais 108, que dá 468. Qual é o gabarito? O gabarito é a letra C. Marca aí o V da vitória.